que é como lidar com as crianças em tempo de pandemia. A gente convida a Thelma Abrão, que é biomédica e educadora parental, especialista em inteligência emocional para essa conversa. Tudo bem, Thelma? Bom dia. Bom dia, Carolina. Tudo bem? Tudo certo. Thelma, algumas pessoas têm ficado em dúvida se devem ou não informar, por exemplo, as crianças sobre o que está acontecendo ou como e o quanto falar para essas crianças sobre o coronavírus. O que você orienta? Com certeza os pais têm sim que falar com os filhos pequenos, mas a forma de falar é que tem que ser cuidadosa. Os adultos estão sofrendo uma pressão muito grande no momento, não só psicológica, mas também econômica, medo, ansiedade, angústia, de quando vai poder voltar ao trabalho, se vai ter dinheiro para pagar as contas. Esse tipo de questão, esses receios e ansiedades não devem ser passadas para as crianças. Mas sim, os pais têm que falar sobre o vírus, o que é o vírus, que ele passa de um para o outro e por isso que é tão importante ficarmos em casa, é por isso que não está indo na escola, é por isso que não pode ver o amiguinho. comunicar no sentido da criança compreender por que é importante o isolamento social, mas não a ponto de deixá-la angustiada ou mais ansiosa ou preocupada, porque é os pais que precisam cuidar das crianças, né Carolina, e não elas cuidar dos pais. Então, por conta desse isolamento, as crianças já ficam mais ansiosas, mais agitadas, mais carentes. E se elas começam a ter a preocupação, será que o papai vai conseguir pagar a conta do mês, meu Deus, o que vai acontecer com a gente, aí sim a questão fica complicada. Então, orientação é realmente deixar os problemas de adulto para os adultos, né? Agora, Thelma, considerando que está todo mundo na mesma casa, né, tirando a parte dessa abordagem que você citou, e quando os adultos têm que conversar sobre, enfim, planejar alguma coisa diante desse quadro aí que você bem retratou, como é que faz? Bota as crianças fazendo outra coisa, vai para um outro, tenta ir para um outro lugar, o que deve ser feito? Sim, com certeza é um desafio maior, né, porque o espaço está limitado, especialmente para pessoas que vivem em apartamentos, espaços menores. Mas os pais não precisam deixar para discutir isso na hora do almoço, quando está todo mundo na mesa, por exemplo. Deixa para fazer quando as crianças estiverem brincando, vendo desenho, no quarto, à noite, em um outro lugar, realmente tentar evitar, porque as crianças, elas não conseguem ajudar os pais nesse sentido, mas ficam muito aflitas, muito agoniadas, e os pais podem, de repente, criar um problema a mais para eles, entende? Que é ter que lidar com esse medo que pode gerar nas crianças. Então, claro que se os pais puderem ter esse cuidado, é muito bem-vindo, né? Você mencionou aqui sobre, não é se os pais devem falar, mas é como eles devem abordar esse assunto com as crianças. O quão lúdico os pais podem ser? Como é que é essa aproximação? Olha, eu tenho dois filhos, um de quatro e um de seis. E aqui em casa foi muito tranquilo, eu falo por mim, né? Eu sempre dou dicas para os pais, no sentido de compreender que a criança, ela tem muito mais capacidade do que a gente, né? Do que a gente imagina. Elas têm uma grande capacidade de compreensão. Então, os pais não precisam agir de forma muito lúdica se a criança já tem uma compreensão por volta dos quatro, cinco, seis anos. Agora, se é uma criança menor, dois, três anos, sim. Você pode falar, é um bichinho que passa de uma mão para outra, por isso que tem que usar o sabão, tem que lavar a mão, ele também passa pela respiração. Mas você sabe que a preocupação maior que os pais têm que ter nesse momento não é nem só a comunicação, mas é principalmente, Carol, o gerenciamento emocional. Esse é que está sendo um grande desafio nos lares hoje em dia com as crianças em casa. Porque a criança, ela consegue compreender. E a criança gosta de estar perto dos pais. Então, para elas não é um problema estar em casa em isolamento. O que pode realmente trazer os desafios nessa fase é a falta de paciência dos pais, é a falta de disponibilidade emocional dos pais, é aquela falta de rotina, né? Deixar a criançada dormir a hora que quer, comer a hora que quer. Isso sim é que vão trazer os reais problemas, né? As principais dificuldades nesse momento agora de isolamento. E lembrar que o problema aí não é a criança, né? É o pai que tem que gerenciar essa questão emocional para não transbordar para quem não tem nada a ver com o assunto, né? Então, as crianças, elas precisam muito dos pais, né? E agora, elas estão 100% ávidas por essa atenção. Porque antes tinha escola, tinha os amigos, tinha o esporte. Então, os pais vão compreender que a criança, ela necessita dessa atenção, ela necessita brincar. Não é só porque ela quer. É uma necessidade real emocional. Então, muitos pais trabalham em casa agora. É fundamental os pais tirarem um tempo, né? Entre eles aí, revezarem. Porque é complicado um pai ficar 100% do dia disponível para as crianças. Ele fica esgotado, fica cansado. A mãe também. Então, é importante ter esse revezamento. Tem a pôr, ok, agora eu vou ficar com as crianças. Agora nós vamos cozinhar. Agora vocês vão ver televisão. Agora vocês vão fazer lição de casa. Essa rotina contribui muito mesmo para o bem-estar da família toda, né? Então, é importante colocar as regras, fazer as regras da família, fazer reunião de família para explicar a situação. Todo mundo precisa contribuir, todo mundo precisa ajudar. E aí, a partir disso, a situação começa a ficar um pouco mais leve. Porque está difícil mesmo. É um desafio para todo mundo, né? Considerando aí que o pessoal está em casa, né? Nessa linha que você está seguindo aqui. Vamos pegar assim um casal que eu acho que retrata uma realidade, né? Que é bem visível aí, que é da mulher ter a dupla jornada e o homem ter o trabalho dele e nem sempre colaborar em casa. É tempo de mudar isso, então? Ah, absolutamente. É tempo de mudar, né? É a chance, né? Precisa. É verdade. Você sabe que eu estou recebendo bastante perguntas de mães realmente falando gente, meu marido, ele acha que a vida está igual. Ele só quer trabalhar, ele só fica em reunião. É muito importante, gente. Os pais, lógico, também precisam entender que o mundo está de ponta cabeça nesse momento. Tudo está diferente. Nós estamos vivendo um momento novo, né? Que está sendo... Trazendo ansiedade para todo mundo. Trazendo questionamentos para todos nós. Então, sim, os pais precisam nesse momento. Eu falo que o pai não é ajudante da mãe. O pai, ele tem 50% da responsabilidade também em educar os filhos, né? A parte da educação, infelizmente, no Brasil, na sociedade brasileira, ainda é muito sobrecarregada pela mãe. A mãe fica muito com essa função. Mas essa função é 50% do pai. E agora, nesse momento de quarentena, o pai precisa realmente compreender que a parte dele vai fazer a diferença. Para a tranquilidade familiar, para o descanso da mulher, né? E tem mulher que está ali, igual você falou, trabalhando no home office e ainda fazendo as funções da casa. Então, realmente, ela precisa de suporte. Ela precisa descansar. Ela precisa ficar um pouco só. Porque senão ela também vai estourar. Ela vai ficar sem autocontrole. Ela vai ficar nervosa. E não é isso que a gente precisa nesse momento, né? Nós precisamos nos unir como família, como um time. Todo mundo ajudar. Todo mundo contribuir. Todo mundo ter as suas funções. Porque as tarefas do lar também estão sobrecarregadas, né? E quando a gente fala do distanciamento físico de avós, de tios, né? De pessoas mais velhas que não estão podendo ter contato com essas crianças. O quanto é o papel do pai, do adulto, aproximá-los? Ou tentar manter uma interação, tanto para a questão, acho que, de saúde mental, assim, dos avós, né? Dos tios. Sim. Mas também dessa aproximação das crianças, para manter um contato, né? Com esse familiar querido. É verdade. Você sabe que essa pergunta que você fez é muito bacana. Porque hoje em dia tem várias formas, né? Várias ferramentas. Inclusive os avós, os idosos. Todo mundo tem um celular. Então, a gente tem realmente que ter essa atenção com eles. Porque, para quem mora sozinho, idoso sozinho, eles estão vivendo uma solidão muito grande. Então, sim. Cabe aos pais, os adultos, cuidarem não só das crianças, como dos próprios pais nesse momento. Tentar ver todos os dias por vídeo. De repente fazer alguma atividade juntos. Coloca o celular na hora do almoço para eles ficarem ali compartilhando aquele momento. É fundamental para a sanidade mental, né? Dos idosos, principalmente. É. No caso aí dos idosos, tem essa questão, né? De não poder haver uma aproximação, né? Por causa do isolamento que é necessário. Tem um nível de entendimento também, dependendo da faixa etária da criança, para isso? Ah, não. Sim, você pode explicar. As crianças, a partir de dois, três anos, elas têm uma capacidade de compreensão. Então, é só o pai falar, filho, vamos lá falar com a vovó, com o vovô. Eles estão sozinhos em casa, né? Conta para eles como é que está o seu dia. É claro, tem criança que vai falar, não, eu não quero. Essa fase dos dois anos, né? Que a criança está na fase da negação. É a birra. Então, pode acontecer de não querer. Mas, claro que a tentativa é válida. E, pelo menos, ligar, os pais ligarem, mostrar como está a casa. E não deixar os idosos sozinhos. Não deixar eles aquela sensação de que eles foram esquecidos, né? De que eles estão abandonados. Manter a conexão, manter o relacionamento diário. É muito importante nesse momento. Tem muitos idosos que estão tentando depressão. E a depressão pode agravar o quadro, até de imunidade mesmo, né? Para que eles fiquem mais suscetíveis a pegar o vírus. Então, é muito delicado, realmente, essa questão com avô e avó aí nesse momento. Doutora, outra questão é, você falou aí sobre os pais, né? Muitos trabalhando de casa e as crianças têm que ficar em algum lugar quietas, às vezes. E aí, as telas estão entrando com tudo na rotina da família. Muitas crianças estão ficando de frente para videogame, para tablet, para televisão, enfim. E assim também, com acesso a informações que, às vezes, os pais não estão tão perto para identificar. Às vezes, aparece um pop-up, uma mensagem lá de internet falando sobre algum determinado assunto. Que seja sobre uma questão mais séria de coronavírus ou outros assuntos também. Eu queria que você orientasse os pais a lidar com essa questão do acesso à informação, do monitoramento que os pais têm que ter, por mais que estejam ocupados durante um período tão atípico como esse. Verdade. E aumentou muito o uso de telas. E realmente, como você falou, nos momentos que os pais estão ali ocupados, numa reunião ou precisam, acabam deixando e não tem muito para onde correr. O importante é não deixar crianças pequenas no YouTube, navegando na internet de forma livre. Não deixem. Então, deixem a televisão ligada. Não tem problema deixar um videogame na televisão. Deixar um desenho na televisão. O maior cuidado tem que ser com o YouTube, realmente. Porque a criança vai de um vídeo para o outro, de um vídeo para o outro. Quando vê, ela está num conteúdo totalmente inapropriado. Que não tem nada a ver com a idade dela. E também existem aplicativos que bloqueiam, que fazem essa seleção dos sites que a criança pode usar. Então, é importante os pais terem atenção para o conteúdo que está sendo consumido, justamente para evitar esse tipo de acesso a informações que não são adequadas para a idade. E buscar esses bloqueios nos aparelhos das crianças. Crianças menores, de 4, 5, 6 anos, devem ficar realmente na televisão ou sobre a supervisão de um adulto na hora de usar um iPad. Já os adolescentes já têm aí um entendimento maior. Já pode ter um pouco mais de liberdade quanto ao uso dos celulares. O importante também é você não deixar a criança ir dormir com o celular. Tem muito pai que acaba deixando a criança ir para o quarto, vai dormir, fica à noite, fica de madrugada acessando informações que você nem sabe, que você nem está vendo. Então, quando a criança vai à noite para o quarto, tira o celular, guarda tudo num canto junto com você para não permitir que isso aconteça. E para o adolescente especificamente, porque é aquela fase que às vezes quer sair, quer ficar com os amigos e está ali em isolamento também o adolescente. Como é que tem que ser essa abordagem para o adolescente ali, na medida do possível, sossegar e ficar em casa? Olha, os adolescentes, eles realmente estão numa fase mais desafiadora, porque a criança pequena, ela gosta da presença dos pais. Então, para elas está sendo um paraíso ficar em casa com os pais. Já o adolescente, não. O adolescente, ele quer ficar com os amigos. O ponto de referência deles não são mais os pais, já são os amigos. Então, eles realmente enfrentam até depressão, tristeza, angústia, ansiedade, muito maior do que as crianças. É importante que os pais, nesse momento, tenham paciência para se conectar, para conversar. Fazer uma reunião de família é muito importante. Fazer reunião de família, gente, você senta com os membros da família, você fala tudo de bom que aconteceu durante a semana, mas também você vai focar em soluções, né? E comunicar, olha, filho, a gente não vai poder sair, você vai realmente ter que lidar com esse isolamento. O que você pode fazer para estar com os seus amigos sem sair de casa? Vamos pensar numa solução? Vamos aí todo dia no Zoom, tal hora você encontra os seus amigos para conversar, nos seus aplicativos. E também é importante colocar os limites para o tempo de tela, né? A criança não vai ficar 10, 12, 15 horas aí no celular. Isso não, porque faz mal para ela também. Faz mal para o emocional, para o físico. É importante ter um horário para fazer ginástica, está cheio de aplicativos, né, de atividade física, que é importante mexer o corpo, produzir bons hormônios, para o bem-estar da família toda. E principalmente dos jovens, né? Que estavam acostumados também a ter essa vida corrida para lá e para cá, estudo e academia e atividade física. Então, é muito importante estabelecer essas regras em conjunto com esses jovens. Não simplesmente chegar e falar, ah, você não vai sair, não, você não vai fazer aquilo. Porque isso convida eles a uma luta por poder muito grande. Então, o ideal é que haja essa conversa, haja esse respeito mútuo, a comunicação de uma forma com que todos possam contribuir, que todos possam fazer a sua parte, para que esse momento seja menos difícil, né, para todos nós. E quanto a atividade física interfere nesse comportamento da criança em casa, né, que não está, ou do adolescente, enfim, mas que não está saindo, não está gastando aquela energia, está ficando só em casa. Como é que isso deixa ele mais ansioso, fisiologicamente falando mesmo? Ai, deixa, deixa, Carolina. Nós, seres humanos, quando a gente está estressado, e agora é o caso, né, o estresse aumentou, não só para os pais, como para as crianças, para os jovens, aumenta muito o cortisol no sangue. E isso deixa a gente com mais predisposição a perder a paciência, a reagir de forma agressiva, né, a ficar mais triste, mais raivoso, com mais medo. Então, uma forma muito saudável e muito positiva da gente reverter esse quadro, é justamente ter um tempo de atividade física todos os dias. Deixar a criançada pular, bota a música para elas dançarem, até lá o horário de manhã. A criança é indicada fazer pelo menos duas vezes por dia, porque elas têm muito mais energia, né, elas precisam pular, elas precisam andar, elas precisam correr. Então, é fundamental para produzir bons hormônios, deixar todo mundo mais tranquilo, mais feliz, né, com melhor humor. E o adolescente é a mesma coisa. Eu vi que tem vários aplicativos de dança, de academia, de ginástica, agora nessa época está saindo vários. Então, o adolescente já pode usar, né, colocar uma música que ele gosta e ficar lá fazendo meia hora de ginástica, 40 minutos de ginástica. Não só bom para a saúde, como essencial nesse momento de confinamento. Bom, acaba sendo aprendizado, pelo visto, né, até uma para todo mundo, inclusive para aquele tipo de pai que às vezes fica o dia inteiro fora, pai e mãe, né, fica o dia inteiro fora e às vezes chega e pergunta como é que foi o seu dia e se resume nisso. Não é mais tempo disso agora, né. Agora é a chance do diálogo. Gente, sabe que eu acho que o lado, tudo na vida tem um lado bom, né, a gente tem que aproveitar as oportunidades das nossas dificuldades aí na vida. E se tem um lado bom nesse momento de tudo isso, é justamente a conexão e a oportunidade de se aproximar dos filhos que os pais estão tendo nesse momento. Eu entendo que a situação não é da melhor maneira possível, né, que está sendo, é uma questão que a gente está sendo obrigado a fazer isso. Mas aproveita esse momento, né, os pais que estão aqui agora ouvindo, para conhecer melhor o seu filho, para conversar com ele, ouvir o que ele está dizendo de verdade, sabe, longe do celular, aquela presença real, emocional, de corpo e alma, para se conectar, olhar nos olhos, brincar, criar memórias felizes, porque realmente agora a gente não está mais naquela correria, vai para o trânsito, pega o carro, volta, vai buscar o menino na escola e volta. A gente está com muito mais tempo, né, e realmente tem gente que tem dificuldade de se conectar. E aquele trabalho, aquela correria do dia a dia era uma fuga. Era uma fuga que te mantinha naquela loucura, longe das reais questões da vida, desconectado de você mesmo, desconectado das pessoas mais importantes da sua vida, que é a sua família. Então, agora é um momento realmente de ressignificar essas relações, de se aproximar, de ter mais inteligência emocional, de respeitar mais o outro, de ouvir o que o outro tem a dizer, e também para se conhecer, né? Puxa vida, por que é tão difícil para mim, de repente, sentar para brincar com o meu filho? O que me impede de me conectar com ele de uma forma tão positiva? E trazer essas reflexões nesse momento também, né? Tirar o proveito aí de todo esse desafio que a gente está vivendo. Até na hora de ajudar a fazer as lições, né? Que são muitas para algumas escolas que estão conseguindo fazer o ensino à distância, a teleaula, enfim. Até nisso tem desafio e tem oportunidades para a gente aprender, né, doutora? Com certeza. É um desafio porque a criança também está tendo que se adaptar aí num novo estilo de aprendizado. E se for criança menor, tem que ficar sentada na frente do computador, né? Assistindo aula, fazendo um monte de lição. Então, tem realmente que saber dosar. Muitos pais que são bravos, nervosos, gritando, você tem que fazer isso. Não ajuda, né? Nos meus canais de comunicação, eu dou várias dicas, tenho vários vídeos explicando sobre... Tenho dicas para lição de casa também. Eu acho que eu não teria tempo agora de falar tudo isso. Mas é importante ter a rotina de lição de casa e deixar as condições também para que a criança aprenda, né? Filho, tudo bem? Você quer brincar? Ah, não tem problema. Assim que você terminar a lição de casa, você pode brincar. A gente tem que colocar as condições. É diferente de fazer uma ameaça, né? Se você não fizer a lição de casa, você não vai brincar. Isso é um tom duro, autoritário e desrespeitoso. Quando somos respeitosos, quando a gente se conecta, que a gente explica, que tem regras, é diferente. Então, filho, é uma condição. Assim que você terminar a sua lição de casa, você pode brincar. Não é assim na vida adulta também? Primeiro a gente cumpre com as nossas obrigações e depois a gente tira férias, depois a gente tira o lazer e o descanso, né? Então, é realmente aprender a educar as crianças de uma forma assertiva. Muito bem. Dicas da doutora Thelma, muito úteis em tempos de confinamento, em tempos de lidar com a própria irritação, mas também pensar no outro, né? Nos pequenos, nos maiores que estão aqui ao nosso lado, como fazer essa situação toda sair melhor, né? A gente sair melhor e aprender um pouquinho mais sobre essa proximidade. A Thelma Abrão é biomédica e educadora parental, especialista em inteligência emocional. Obrigada, Thelma, pela fala, pelas explicações aqui para os nossos ouvintes. Eu que agradeço. Obrigada aí, Carolina e Hassan. Um ótimo dia para vocês. A Rádio dos Melhores Ouvintes. Eldorado.